Não é do seu tempo, mas estamos a falar de um nome sobrevivente antes mesmo de 74. Portanto, isto é um nome do mestre resistente. Eu já tenho 69 anos e, portanto, eu lembro perfeitamente dele, da Luzia Maria Martins, como os grandes resistentes à censura que na altura existia, com um teatro revolucionário, um teatro diferente, de grande qualidade, driblando a censura e, portanto, estes homens, estes valores não morrem, fisicamente desaparecem, mas depois há todo um legado que nos deixam em termos de representação, de encenação e, por isso, estar aqui a celebrar o mestre que desapareceu fisicamente há tão pouco tempo é algo que é sempre muito tocante e emocionante. Estou extremamente feliz. Acho que são poucas as ocasiões em que os artistas em Portugal têm esta possibilidade de ter o seu nome reconhecido num edifício, assim, desta dimensão. O Tec está contente e só temos que agradecer à Câmara Municipal de Cascais por esta oportunidade. Para mim é um reencontro, funciona apenas como reencontro, porque as pessoas com a dimensão do Casavilejo, com o amor que ele tinha e tem pelo teatro, é evidente que vamos continuar com ele, seja lá como for. Não podia ter sido escolhido melhor o dia e melhor a peça que aqui foi hoje representada e que eu aproveito para convidar todos a vir aqui ver o Auditório Carles Avilés. Cumprimos hoje um desejo que muitos tinham de dedicar, de facto, aqui na Academia das Artes, este Auditório ao Carles Avilés, que vai perpetuar a sua memória, e a par de muitas outras razões para perspectuarmos a memória, mas de facto foi cumprido aquilo que era o desejo meu, mas o desejo de muitos e muitos que mantêm o Carles Avilés na sua memória, que mantém no seu coração, mas é um momento também de celebrar e de festejar, acima de tudo o teatro e a festejar e celebrar o teatro, que estamos a festejar e a celebrar o que temos tido de privilégio de nos cruzarmos e temos beneficiado do talento do Carles Avilés. É a dorinha que um dia partiu e te volta a beijar. Aplausos Aplausos